Música Música Aleluia, aleluia, aleluia Música Música Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Confir as batidas no Teu coração E esconder os Teus braços Teus corpos Toda minha alma deseja a Ti Junto com os olhos Teus corpos Tu és santo Teus corpos, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia